Amarei, que me sinto amarei Quando não estás aqui, aqui Eu tô te amarei, amarei Eu tô te amarei, amarei Eu vou dar a mesa, eh, eh Não tem feira, não tem feira Que me sinto amarei Quando não estás aqui, aqui Eu tô te amarei, amarei Eu tô te amarei, amarei Eu te amarei, que me sinto amarei Quando não estás aqui, aqui Eu tô te amarei, amarei Eu tô te amarei, amarei Eu vou dar a mesa, né Eu tô te amarei, amarei Eu tô te amarei, amarei Amarei, eu vou dar a mesa, eh Amém. Amém.